Armazenamento adequado dos alimentos escolares. Este foi o treinamento básico de instrução às merendeiras da Central de Merenda de Poção de Pedras. Ministrado pela excelente nutricionista Carol, as funcionárias tiveram aproveitamento e puderam adquirir conhecimento acerca da estocagem de alimentos, manuseio, higienização, temperatura de conservação e mais. Hoje a gente teve uma capacitação com as meninas sobre como deve ser a conduta do manipulador dentro da cozinha. Todo mundo já deve ter ouvido falar que alguém possa ter passado mal ao ingerir algum alimento. Então eu vim mostrar para elas o porquê disso. Que o manipulador, a forma como ele vai manusear o alimento está relacionado diretamente com a contaminação do mesmo. Então a forma de higiene do ambiente a si mesmo e do próprio alimento é que vai determinar se a gente vai ter um alimento seguro para que nossos adultos, jovens e crianças do nosso município possam ter uma segurança alimentar garantida. O que ela nos passou é de profundo aprendizado. É de instruções como higiene pessoal, de manusear os alimentos, higiene local. Então tudo é de bom aproveito para todos nós. Tudo que exige o prefeito manda e não é de segundo, sempre as cores que vêm para cá é de primeira, a qualidade é de primeira. Olha, eu gostei bastante, viu? Nossa nutricionista está de parabéns. Gostei, tudo que nós não sabíamos um pouco ela ensinou. Gostei, tudo que nós sabíamos 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 Tchau, tchau.